Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo e também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que usei durante a semana. Essa semana eu usei muitos produtos, então bora lá, vamos ao que interessa, vou mostrar para vocês tudo o que usei e testei bastante novidades e esse vídeo está cheio de combinações de perfumes e hidratantes. Começando por Dona Avon, usei uma novidade que chegou aqui para a minha coleção, que é o hidratante Kari Aveia com Extrato de Baunilha. Esse hidratante vocês encontram com um frasco enorme de 700, acho que é 750 ml e esse aqui de 200 ml. Eu comprei esse pequeno para testar porque para mim usar um frasco de hidratante de 750 ml é complicado, né? Porque é muito hidratante. Gente, esse hidratante, ele tem um cheirinho suave, delicado, mesmo tendo baunilha na composição, ele cumpre o papel de hidratação, tem fácil aplicação, uma textura cremosa, suave, dá para usar no calor, dá para usar sozinho, dá para usar com perfumes e é um cheiro até delicado. Eu sinto algo mais limpo. A baunilha se faz presente aqui, mas trazendo uma leve cremosidade, tá? Então não é tão... ele não é um hidratante joativo, fácil de usar, fácil de combinar com demais produtos porque ele não briga com as fragrâncias, é um cheiro maravilhoso, que eu falo para vocês que com certeza, assim como o hidratante Natura Todo Dia Algodão, ele também é prático para fazer combinações com todos os perfumes. Bom, chegou aqui também um perfume novo da linha Pur Blanca, que é o perfume Pur Blanca Up. Acho que é isso que fala, tá? Aí se eu estiver errada na resenha, eu corrijo a minha pronúncia. Gente, é um perfume suave, delicado, zero açúcar. É um perfume que eu sinto levemente um cheirinho de maçã verde com notas verdes. É isso que eu sinto aqui, gente. Ele é um perfume super dia a dia, agradável. Gostei de conhecer. Eu vou gravar vídeo para vocês, assim como também vou gravar do hidratante de aveia com extrato de baunilha. E aí, gente, de O Boticário, chegou aqui para mim o lançamento Cereja Livre. Esse daqui é o Splash. Eu amei esta novidade de O Boticário. Gostei muito, muito, muito. É um cheiro maravilhoso. Vai agradar a quem gosta e não gosta de fragrâncias doces. Sinto aqui um cheiro de cereja em evidência. Ele é prático, usável no dia a dia, perfeito. Eu vou gravar vídeo para vocês, por isso que não vou entrar tanto em detalhes. Junto com ele, eu usei o hidratante da mesma fragrância, tá? Gostei muito do hidratante, é algo perfeito. Agora vamos para importado. Usei o meu amado Linter D. Gente, esse perfume, para render elogios, ele é incrível. Todas as vezes que eu uso esse perfume, alguém sempre me pergunta que perfume é esse. Ou então fala, como você está cheirosa. Que perfume é esse? Gente, esse perfume é uma joia rara da perfumaria importada. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Sinto jasmin, sinto um leve toque aí de tuberosa. A tuberosa não está tão gritante aqui nesse perfume, tá? Está muito bem equilibrado. É um perfume assim, um cheiro chique, elegante, sofisticado. Super indico aí vocês conhecerem. Eu usei o Ayla Fantasy. Acho que é isso que se fala. Gente, esse perfume, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dessa fragrância, para se usar no dia a dia, no calor. Ele é incrível. Ele tem um cheirinho delicioso de melancia. Maravilhoso esse perfume. Usei o Irresistible da Givenchy. Esse frasco meu aqui é o frasco de 30ml. É um frutalzinho maravilhoso, uma leve cremosidade, um leve toque de frescor. Uma fragrância delicada, suave, super dia a dia. Um leve toque de frutas vermelhas, com leve frescor. Gente, esse perfume, ele é muito fácil de agradar. Gosto bastante dessa fragrância, porém fazia tempo que eu não usava. Bem, usei o meu querido 212 Sexy. Gente, esse perfume também é outro campeão de elogios. Sinto algodão doce, sinto frutas vermelhas, sinto algo levemente cremoso, levemente adoscado. É um perfume que, sem dúvida nenhuma, se trata de uma fragrância viciante. Ele é perfeito. Esse perfume, ele exala, projeta, rende elogios. Mesmo tendo a nota de algodão doce, ele não causa desconforto. Traduzi também o L'Odissei, de Isemiak. Como vocês podem ver, o meu está bem usadinho. É um perfume, um floral aquático, com notas cítricas, zero açúcar. É um perfume perfeito. Ele é forte, marcante, projeta, exala. Gosto muito de usar ele. Ele é usável em todas as estações, principalmente no dia a dia. Junto com ele, eu fiz uma combinação que ficou simplesmente perfeita. Eu usei este perfume, a L'Occitane Brasil Bacuri. Gente, esse hidratante, para fazer combinação, é simplesmente perfeito. É um hidratante que, ao mesmo tempo que cumpre o papel de hidratação, ele deixa uma leve perfumação na pele. É aquela perfumação que não briga com os perfumes, mas, ao mesmo tempo, você consegue sentir. Esse hidratante, ele tem uma textura de manteiga, mas é uma manteiga que não é tão consistente, igual encontramos no hidratante Jolie, de Cupuaçu, da Rinodê, ou até mesmo no hidratante, na manteiga hidratante, seria de avelã, da Natura, tá? Gente, esse hidratante, ele tem um cheirinho cítrico fresco, agradável. Dá para se usar com vários perfumes. Na verdade, eu fiz três combinações com esse hidratante, tá? Eu combinei ele com o L'Odissei, que eu mostrei aqui para vocês, tá? Combinei ele com o perfume que eu acabei esquecendo de pegar, que é o Aqua de Gioia, de Giorgio Armani, que é um perfume cítrico e fresco, que tem um toque mentolado, perfeito para o calor. O meu também já está bem usado. Acabei esquecendo de pegar, me desculpem. E aí, a outra combinação que eu fiz, perfume da In The Box, que é inspirado no Aventus For Her. Esse perfume aqui, gente, o meu ainda é no frasco antigo da marca, tá? Mas ele está, assim, perfeito. É um perfume chique, elegante, sofisticado, usável no calor, maravilhoso. E a combinação desse perfume com o hidratante ficou incrível. Então, só quantas combinações que eu fiz de perfumes com um único hidratante da L'Occitane. Perfeito o hidratante, perfeito esses perfumes e o melhor ainda, a combinação. Usei o perfume de coco. Gente, esse perfume, ele é simplesmente perfeito para quem gosta de fragrâncias com nota de coco. O coco aqui é extremamente evidente. Na verdade, é um perfume, ele tem aqui 200 ml, tá? E é um perfume perfeito. Ele tem um leve toque cremoso e adocicado de coco, que é o que eu sinto aqui. E esse perfume, na minha percepção olfativa, ele lembrou um pouco o descontinuado da Eudora Prelude S. Blanche. Então, se vocês gostam do Prelude S. Blanche, está com dificuldade até mesmo de encontrar, porque ele foi descontinuado. Ou até mesmo para você que quer lembrar, quer usar alguma coisa parecida, super indico vocês conhecerem aqui o perfume de coco da L'Occitane Brasil. Maravilhoso, gente! Eu vou gravar vídeo para vocês e fiz combinação desse perfume também, tá? Fiz com o hidratante, com o manjar hidratante de coco. Gente, esse hidratante, ele é maravilhoso. Ele tem textura de mousse, ele cumpre o papel de hidratação, tem fácil aplicação, maravilhosa textura, maravilhoso hidratante. Vou fazer vídeo para vocês também, tá? Usei também o lançamento de Dona Eudora, o Nina Secrets Bloom. Tem vídeo para vocês aqui no canal. É um perfume, gente, que eu esperava mais dele, tá? Em questão de fixação e projeção. Lembrando que fixação e projeção variam de pele para pele. Mas, eu esperava mais desse perfume. Ele simplesmente tem um cheiro evidente de tuberosa. Uma tuberosa achicletada que lembra cheiro de uva. Porém, gente, ele te assusta. No início ele é forte e marcante, mas depois ele suaviza e fica uma fragrância delicada, rente a pele. Um perfume achicletado, tá? Então fica a dica para vocês. Na dúvida, testem na pele antes de comprar. Aí, gente, o próximo que usei da L'Occitane é o hidratante amburana ao sol. Na abertura de caixa eu falei amburana, mas não é, ó. Aqui dá para a gente ler certinho, ó. Acho que o celular vai até focar. Na lateral aqui do pote, está escrito amburana, aí embaixo, ao sol, tá? É um hidratante perfeito, maravilhoso. Tem cheirinho de doce de leite com amêndoa. A amêndoa está aqui super evidente. É um hidratante que vai agradar as formiguinhas de plantão. Vou gravar vídeo para vocês. E esse hidratante também teve combinação. Olhem só como os hidratantes da L'Occitane são fáceis de fazer combinação. Combinei esse hidratante com o perfume Crisca Sonhos de Natura. Gente, essa combinação ficou maravilhosa. Ficou assim... Sabe quando se tratam de perfumes, de produtos, de empresas diferentes, na qual combinam? Ficou incrível. Deu para sentir o hidratante, deu para sentir o perfume, tá? O hidratante é maravilhoso para hidratar a pele. Tem textura maravilhosa também. Vou gravar vídeo para vocês, tá? E esse perfume também é incrível. Então, essa combinação deu super certo. Usei também o perfume Natura Ecos Spink. Maravilhoso aí para o calor. Estava com saudades de usar. É um perfume perfeito, que eu sinto uma leve cremosidade, um leve toque adocicado de canela. Mas é bem suave mesmo esse toque da canela, que na verdade vem da Spink. E o que sobressai é um frescor de rosas. É um perfume chique, elegante, dia a dia, à noite, para tudo essa fragrância. E junto com ele, eu usei o mesmo hidratante, tá? O hidratante da mesma fragrância, como vocês podem ver, ó. Está bem usadinho o meu hidratante. Se acabar, eu quero outro. Lamento, porque é só 200ml. Tinha que ser um frasco maior, de 400ml. Ah, esse hidratante é maravilhoso. Cumpre papel de hidratação, tem secagem rápida, mesmo cheirinho do perfume. Uma perfumação perfeita na pele. Gostei muito. Gosto muito desse hidratante. Essa semana teremos bastante vídeos aí de novidades que eu testei. Fiquem atentas às notificações. E com relação ao... Falando a vocês que eu estava com labirintite, graças a Deus eu estou melhor. Porém, eu ainda continuei assim, até o meio da semana, continuei com labirintite. Às vezes de manhã, ela me atacava, à tarde eu já ficava bem. E essa semana, a partir, acho que foi da quarta, da quinta-feira, eu não tive mais nada até hoje. Estou sem crise de labirintite, sem tontura nenhuma. Graças a Deus o remédio fez efeito, está fazendo efeito. Estou melhor, posso falar pra vocês que estou 100%. Que vocês tenham uma semana perfeita, abençoada, um final de semana maravilhoso. Comentem aí o que vocês estão usando, quem comprou os recentes lançamentos, o que estão achando, que eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.